Essa loja faz um sucesso incrível entre a garotada e não podia ficar de fora desse saudão. Sideplay tá dando 30% de desconto pra pagamento à vista ou também em 3 vezes no cartão de crédito. E aqui você encontra blusinhas, camisetas, jeans, almofadas, agendas, meias, estojos, tudo. Olha só essa promoção, a mochila com rodinhas. Tá saindo de 89 por 62,30. Corra, venha conferir no piso superior 61929676 Sideplay.